Paz do Senhor Jesus, estou aqui no bairro do Aviário, aqui ao lado do presídio da cidade de Feira de Santana. Daqui a pouco vamos estar fazendo o trabalho no pavilhão número 4. Vou estar distribuindo essas revistas da Escola Dominical. Quero agradecer ao pastor Menezes, o qual doou para esse trabalho uma caixa de revista. E quero pedir também as vossas orações, os irmãos estejam assim nas suas orações lembrando de mim. Sou do município de Capela do Alto Alegre e viajo 145 quilômetros para estar aqui e fazer esse trabalho. É um trabalho assim um pouco árduo, aqui ó, que é a delegacia, o lado, e aqui esse lado aqui é o presídio. E há seis anos estamos fazendo a obra de Deus, aqui meu bolso, cheio de folhetos, para evangelizar os presidiários. Aqui são aproximadamente quase 2 mil detentos. E há seis anos estou aqui, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe também o pastor Antônio Basto, que é o coordenador desse trabalho que realizamos aqui no presídio. Comecei com quatro pessoas, hoje só está só eu sozinho. Isso aqui é pela misericórdia de Deus, a bondade de Deus, né? Não é que eu sou bom, cada um tem um chamado, irmãos, né? E o meu chamado é para esse trabalho. Então eu quero agradecer a todos os irmãos que têm orado ao meu favor por esse trabalho. Não podemos assim fazer gravação lá dentro, é por isso que eu estou fazendo essa gravação aqui fora, aqui ao lado do presídio. Daqui a pouquinho estarei entrando, né? A partir das duas até as quatro da tarde. Que Deus assim abençoe nas suas orações, ore por mim. Deus seja louvado.